A Paz Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A Paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Com aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos ais Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos ais A paz invadiu o meu coração A paz fez uma revolução A paz fez uma revolução Ele depois O que eu deze O que eu fiz uma revolução O que eu fiz uma revolução Obrigado.